Olá, eu sou o Gabriel Mano Freire e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu tava até com saudade desse cenário incrível aqui, fazia tempo que eu não gravava vídeo do meu cenário raiz mesmo Vocês sempre vêm me pedindo lá no Instagram, aqui nos comentários do YouTube Pra eu trazer enigmas, desafios aqui para o canal E hoje eu decidi atender o pedido de vocês E eu trouxe um objeto muito interessante que está dentro dessa caixinha aqui Que consiste basicamente no Rubik's Que nada mais é do que um cubo mágico original Esse é um joguinho muito divertido e muito interessante Que fez parte da minha infância, eu acredito que tenha feito parte também da infância de muitos de vocês Que estão assistindo esse vídeo aqui Eu vou abrir a caixinha e vocês vão entender melhor do que eu tô falando Peraí que vocês ainda não viram Olha aqui, olha aqui, olha aqui Este é o nostálgico e original Rubik's, o nosso cubo mágico Isso aqui é uma coisa muito nostálgica pra mim Porque quando eu era menor eu brincava demais com meus amigos Vendo quem conseguia montar mais rápido Eu também enferrujado, não lembro ainda muito bem Mas a gente vai tentar Olha aqui ó, por enquanto tá certinho Todas as cores certas de cada lado Ah, vem até um suportezinho Olha que interessante Pra gente colocar aqui assim ó Deixar de enfeite na estante Olha que coisa bonita Vamos dar uma olhada se tem alguma informação bem útil nessa caixa Temos aqui a marca né Temos aqui uma informação falando que ele é mais fácil de girar E isso é uma coisa muito importante Porque quando a gente vai fazendo os movimentos aqui Se o cubo não for certinho Se não for original, não for bom mesmo Ele começa a girar tudo estranho E fica complicado de montar Esse jogo aqui é um jogo de estratégia E o que deixa mais divertido é justamente a dificuldade De você encontrar os movimentos certos Pra deixar todas as cores Nas suas devidas posições E uma informação muito interessante Eu dei uma pesquisada pra saber Quais são as possíveis combinações Que esse cubo pode formar E eu descobri que é possível ter até mais de 43 quintilhões De formas que você pode deixar o cubo Não sei nem descrever o quanto que é 43 quintilhões É muita coisa Isso torna o negócio mais difícil Mais desafiador Mas a gente vai conseguir Segura aqui pra mim Você vai dar uma embaralhadinha mais de leve E eu vou tentar desembaralhar Duas horas depois Acabei de embaralhar Agora não dá pra ir Mano, mas tá muito difícil isso aqui? Não Tá tranquilo? Então vamos lá Eu pedi um nível fácil pra começar Vixe Maria Eu não sei nem por onde começar Ah não, vou começar por aqui Ah, olha aqui ó Isso aqui já juntou Vamos ver Tem um pouco de branco aqui Um pouco de branco aqui Tentar fazer isso Aê, isso Opa, mais uma Mais uma Aê, essa foi fácil Agora vamos fazer o seguinte Cenzinho Cenzinho na sua mão Se você resolver o cubo Fechou? Uhum Pera aí, agora eu vou embaralhar aqui Você não pode ver Eu fiz três movimentos só Se você desembaralhar Esse cem conto é teu Vamos ver Música de suspense Puta, foi muito fácil Ah, isso Foi tranquilo Puta Perdi cem Fácil assim Pera aí então Deixa eu pegar toda essa grana aqui Ó Cem Duzentos agora Eu fiz apenas cinco movimentos nesse cubo aqui E ele ficou desse jeito Tá aqui, ó Cinco movimentos Cadê a grana? Não sei Já pegou a grana? Devolve a grana Isso não ganhou ainda Vai ter que resolver esse cubo aqui Se resolver aí sim, ó Duzentos é teu Ó, lembrando Tem cinco movimentos só Um lado foi Outro Ai meu Deus do céu Assim não sei Não, sabe o que você fez? Você colocou tipo uma cor no centro de cada um E até você desistir Música de suspense Música de suspense Desiste então Então, ó Isso daqui Continua sendo Meu Vou chamar minha mãe também E ver se ela consegue resolver Em troca de uma graninha aqui Mãe Ô mãe Mãe Ó mãe, seguinte Seguinte Semzinho Se você conseguir resolver o cubo Eu vou embaralhar ele aqui Com três movimentos só Ó, uma dica tem que ir Vai vendo onde tem as cores principais Tá, fácil demais É, se eu for ligar fácil Agora, ó Agora, ó Aqui, ó É seu já Mais duzentos se você resolver a embaralhada de cinco movimentos Foi bom nisso 1, 2, 3, 4, 5 Bom, aqui, ó Cinco movimentos Tá fácil Tá fácil Ô louco, foi cinco movimentos isso? Acho que eu Acho que eu movimentei coisas erradas É, essa não tá justa Não, mas tudo bem Duzentos Mais duzentos E agora eu vou mexer bem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Agora eu quero ver se desembaralhar isso daí Tem seis movimentos Eu acho que no outro eu devo ter embaralhado E voltado a algum movimento Olha, eu vou desistir Desistiu? Desistir Mas você pelo menos saiu aqui com quanto? Um hum Duzentos Trezentinhos Dá pra pagar umas contas aí da casa Ajudando a despesa Eu tinha separado pra esse vídeo aqui mil reais Eu já perdi Eu já perdi Trezentos com você Sem cugir Ainda sobrou seiscentos aqui Sem Duzentos Trezentos Quatrocentos Quinhentos Seiscentos reais Vou desafiar mais alguns amigos pra gente ver quem vai levar o resto dessa grana E aí Dan E aí Daniel Tranquilo Mano, você já montou um cubo mágico na sua vida? Mano, uma vez Hoje, se você montar esse cubo mágico, você vai ganhar muito dinheiro Ô louco Cenzinhos vai fazer o seguinte Eu vou fazer três movimentações nesse cubo aqui Básicas Básicas E se você montar, você ganha cenzinhos Três movimentos Um Dois Três Tá aqui, ó Três movimentos Três movimentos básicos Três movimentos básicos E a grana Seisinho É, esse aí tá muito fácil De novo De novo Cinco movimentos E se você montar em cinco movimentos Cem Duzentos Trezentos Quatrocentos Quinhentos Quinhentinhos Cinco movimentos Quinhentinhos se você montar Acho que cinco não Seis movimentos Já tem seis já, hein? Já ganhou seis Seis movimentos Você ganha quinhentos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis movimentos Olha como tá muito embaralhado isso aqui Agora, ó É com você É, acho que eu vou ganhar quinhentão, hein? Não, pelo amor de Deus Não posso perder quinhentos contos Não, acho que eu não vou fazer mais quinhentos não Vamos fazer duzentos só Depois a gente tem que ver de novo Não, acho que melhor não Quinhentos Não, não, não Já era Foi? Deixou Quinhentos Não Não Quinhentos Perdi quinhentos Quinhentos Quinhentos, Gabriel Nossa senhora Quinhentos fácil Ó, eu te dou esses quinhentos contos Mas você gasta num rolê comigo, pode ser? Pode ser Então fechou Meu Deus do céu O que eu fiz na minha vida Fostando quinhentos contos? Obrigado, Gabriel Eu acho que eu movimentei muito fácil isso Enfim Se vocês curtiram esse vídeo Não esquece de deixar o seu like O meu bolso doeu demais aqui Mas tudo bem Fazer o que, né? Sei, sei É isso Obrigado por assistir Deixa seu like Tamo junto Se a gente ver no próximo vídeo Abraço e falou Abraço e falou